Oi meus amores bem vindo a mais um vídeo aqui no canal eu tô de máscara porque a gente tá aqui na rua eu ia descer acabei de pedir para ele descer e aí tô aqui na frente do correio vou fazer uma surpresa hoje por ilha do dia dos pais atrasado e Arthur tá aqui né Arthur dá um oi oi e aí eu falei para ele lá dentro lá nos correios para buscar uma encomenda de material de adesivo que chegou e ele foi eu não vou abrir eu vou deixar para abrir lá em casa para poder ver qual é a reação dele eu vou falar não é os materiais é um presente para você é um presente que ele sempre quis e aí eu dei um jeito de comprar escondido para ele sem ele saber né e aí vamos ver qual vai ser a reação dele será que ele vai gostar eu nunca fiz isso né falar que é material de adesivo e e ser um presente vamos ver qual vai ser a reação acompanha aí e o ilha tá bem ali na fila só esperando gente mas vai ser uma surpresa e tanto viu que ele sempre falou que queria esse presente dizendo ele que vai ali buscar as coisas em comenda de 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 material para adesivo e ai ai vamos ver o que vai dar e continua assistindo vídeo gente que eu vou terminar o vídeo lá em casa tá nem vou fazer aqui no carro não vou fazer lá em casa amor vem cá para você abrir o material dos adesivos chegou e abre aí o material dos adesivos então mas por que que você não abre e para que que você tá filmando ué você vê o que que chegou aí quem não tá tão bem embalado aqui é umas pedrinhas de adesivo as pedrinhas de adesivo que chegou é porque por causa da minha unha, por isso que não abre, hein? A unha do Zé do Caixão. Pode lascar, amor. Unha do Zé do Caixão. Pedrinha? Mas não tem pedrinha aí? Ó, mas tava precisando, eu comprei de novo. Unha também não gasta não, amiga. Oi, chapa, a gente trabalha? Ah, trabalhar, mas tem pedrinha aí. Caso envio pra vocês verem. Pedrinha? O que tá no meu nome? Como é que... Pulseira Gramu? Isso é seu presente de dia dos pais atrasados que não chegou a tempo. Você queria tanto um a dez, lembra? Nossa, cheguei pra emocionar agora. Você falava tanto que queria, ficava olhando, lembra? Eu dei um jeito e comprei escondido. É uma posse... Você não é tão difícil pra comprar essa bicha, não, né? Não, né, amor? Essa aí é... Essa aqui nem é ouro, não, né? Não, é banhado. Mas é de primeira qualidade. É da loja... Parece aqui. Tudo até com garantia, ó. K4 semijóias. Garantia e manual. Tem que ter a nossa senhora. Caraca! Podemos olhar então? Pode, ué. Caraca! Põe no braço. Obrigada, amor. Eu te amo, sei... E tô com vergonha agora, velho. Nem representa o tanto que eu e Arthur gostam de você. É... Hoje tem. Hoje tem. Você merece, é um ótimo pai. Não vou comer de pôr pulseira, velho. Mostra aqui, amor. Nossa senhora. Ué, top. Aí você vem assim, ó. E... Trava de cá e... Trava aqui e aqui. Mas que essa nossa senhora tá de cabeça pra baixo, né? Tá errado. Ah, é. Tá errado. Tem que ser assim, né? Uhum. Não, mas acho que... Não, acho que todo jeito é feito de cabeça pra baixo, amor. Caramba, a rabicha é top, hein? Olha que show. Você vem aqui... Coisa de cá e coisa de cá. E... Tá todo playboy agora, hein? Sempre quis essa pulseira ficar vendo você olhar o Instagram. Cara, demais. Divido em quantas? 20? 20. Rapaz, você deve ter dividido isso em uns 10, amor. E aí, gostou? É importante que você tiver gostado. Olha. Nossa senhora. Deixa eu focar. Peraí. É show! Bonito? Tô igual... Tô igual aqueles cara... Como é que eu não? Milionário da Rico? Posa ali do lado quadro a sua nota de milhão. Eu vou ganhar um milhão ainda, você pode ter certeza. Tô certo ou tô errado. Lembra daquela novela? Tô certo ou tô errado. Então é isso. Essa foi a surpresa de hoje. Os... Os material de adesivo, hein? Caralho, gostei demais, gente. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um abraço da família YouTube. Obrigado. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Tchau.